Música Gente, cheguei super atrasada hoje, mas consegui chegar Você apresenta e ainda fala uma pessoa Oi, eu sou a Zane, do blog sobre salto.com.br com dois S Eu sou a Raquel, do blog raquelpaterno.com A gente chegou e agora a gente vai entrar, a gente queria tirar foto aqui, mas está muita gente aqui para tirar foto, então nós vamos entrar, né? A gente está bem ansiosa E aí, mas depois a gente grava mais Ai, passando de frente da foto das pessoas Invadimos a cena Hoje é o último dia do São Paulo Fashion Week, está bem cheio Ontem não tinha nem metade da situação aqui hoje Vou dar uma geral para vocês verem Ai, eu vou tirar uma foto, não é? A gente vai tirar uma foto, não é? Que é assim, né? Vai andando e vai achando as pessoas Último dia é bem cheio, hein? Bem cheio Bem cheio Oi, gente, eu encontrei aqui do Nata no mercado, o Nata não deu certo, né? Depois é Eu sou a Priscila Sampson O nome do meu canal é Priscila Sampson Então visitem lá Vou deixar aqui no box de informações o link do canal dela Beijinho Beijinho, gente A gente está aqui, ó Vai começar um desfile agora E a gente está aqui esperando para ver se a gente consegue entrar Olha lá O monte nosso está muito lotado hoje A gente conseguiu gravar mais Gente, olha a Gabi E aí A gente está aqui esperando para ver se a gente tem um desfile E aí 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 Ai, que legal! Onde que é o Pérez? Ah, que legal! Tchau! 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 Como é que é isso? Vamos ver pra vida, gente! Pra vida as pessoas felizes! Oi! Vida! Um beijo! Com todos vocês! Gente, eu tô aqui com uma leitura muito especial, muito gostosa, muito linda! Pra gente ver todos vocês, por favor! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mas enfim, eu tô aqui com a Evelyn toda vez, gente! A nossa venda! A gente vai fazer tanto! E agora... Um beijo! Um beijo! Aí eu fiquei aqui, demora todos aqui! Um dia, nossa, é um dia incrível! É verdade! Um beijo! 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 Um beijo!